Mulher morre dentro de um carro, na cidade de Itu, provavelmente por conta do temporal. O que é que você tem pra gente ao vivo, Nicole Bonetti, aí do Local dos Fatos? Bom dia! Oi, Barazal, bom dia pra você, bom dia também a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional nesta sexta-feira. Isso mesmo, foi uma fatalidade. Ontem voltou a chover na nossa região, como você acaba de dizer, em Itu não foi diferente. Nós estamos aqui no bairro Cidade Nova, que é uma parte mais afastada do centro da cidade. E ontem, então, no final da tarde, começo da noite, uma mulher de 27 anos morreu depois que o carro em que ela estava foi atingido por um poste. Nós estamos no local, o poste ainda está aqui, o Sérgio Sacayamuri, nosso cinegrafista, está mostrando, inclusive, esse poste que caiu pro lado da rua, mas foi colocado aqui, né, arrastado de volta pra calçada e está nessas condições. De acordo com a Prefeitura e também com pessoas que nós conversamos, essa mulher de 27 anos, Jaqueline Rodrigues Machado, ela estaria voltando do trabalho junto com o pai. Jaqueline que trabalhava aí há cerca de dois meses em uma creche da região, Então, ela saía do trabalho por volta das cinco, cinco e meia, e todos os dias ela era buscada, então, por algum familiar. E ela estava, então, saindo do trabalho por conta da chuva, ela teria pedido para o pai dela mudar o caminho, e eles acabaram passando por essa avenida, que é a Avenida da Felicidade, aqui no Cidade Nova, em Itu. E no momento, então, por conta da ventania, ainda não se sabe, mas chovia forte no momento, esse poste acabou caindo e atingindo o carro que ela estava como passageira. Então, o poste caiu e acabou entrando, atingindo a Jaqueline no ombro e na cabeça. O pai dela rapidamente levou ela ao hospital, ela chegou a ser atendida, ela chegou com vida na unidade hospitalar, mas, infelizmente, não resistiu. Hoje, durante toda a manhã, nós estivemos atrás dessa história, aqui na cidade, conversando com vizinhos, pessoas que estavam aqui no momento, disseram que fez um barulho muito forte, a rua depois precisou ser interditada, mas poucas pessoas viram que, de fato, aconteceu, porque foi uma coisa muito rápida. Segundo todos os relatos, foram coisas de segundos, em questão de poucos segundos, o poste já tinha caído e atingiu a Jaqueline. Nós mostramos fotos dela, estivemos também hoje com a família dela, que está muito abalada, principalmente o pai dela, que é a pessoa que estava dirigindo no momento. Ele não sofreu nenhum ferimento, mas teve essa perda e presenciou essa perda de forma tão abrupta. Nós conversamos com ele e vamos ouvir agora o que ele nos contou. Todo dia eu busquei ela à tarde, quando ela sai do serviço, trago ela embora. Ontem eu fui buscar de novo, quando eu estava vindo, quando começou a temporal, eu vim para a avenida de cima. Aí, quando chegou ali, que ele possa cair em cima do carro. Então, aí ele matou a minha filha. Muito rápido, foi? Foi muito rápido, ela chegou lá no hospital e já estava quase morta. E o senhor percebeu a hora que o poste atingiu, desceu do carro? Não, não cheguei nem a descer, porque ela começou a sangrar, eu já fui correndo para o hospital. Eu fui correndo para o hospital. Nem sei quem tirou, depois que ela estava lá, ela tinha levado ela. O senhor arrastou o poste junto, então? É, conforme bateu, o carro já puxei para frente e fui embora para o hospital com ela, porque ela estava sangrando muito. Onde atingiu? Atingiu aqui o braço, aqui. A cabeça? A cabeça, um pouco, e aqui do lado, aqui da barriga. Meu Deus, e ela chegou lá, chegou a receber o atendimento? Chegou lá, recebeu o atendimento, mas não teve, não teve o que fazer. E a amiga da família de vocês estava me contando que ela tinha muito medo da chuva, ela pediu para o senhor mudar o caminho? Tinha, eu estava vindo de lá de baixo, ela falou assim, sai do meio das árvores, vamos por cima, pai. Daí eu dei a volta por cima, para se livrar das árvores, chegou ali o poste, matou ela. Era uma menina que tinha muita vida pela frente, o senhor também, muita amizade, o senhor buscava ela sempre? Todo dia, todo dia. Eu vim aqui por baixo, eu venho por cima. Ela não vai voltar mais, não adianta. Que coisa isso, Nicole Bonente, que história, hein? Puxa, a nossa solidariedade, eu sei que é um momento difícil a esse pai. Obrigado por ter conversado com a gente, mas isso a gente coloca aqui, até para que as pessoas entendam realmente a magnitude dessa tragédia. mudou o caminho para não ir pelas árvores e um poste, do nada, cai na lateral do carro, que deve ter parado ali na hora, por conta de trânsito, sei lá, ou estava passando e bem na hora, esse pedaço desse poste, é um poste de luz, não é? Caiu no carro, pegou a cabeça, pegou o ombro e a moça não aguentou. Que coisa, Nicole Bonente. Impressionante, viu? É, Bersa, não tem como não se comover, né? Não ficar impressionado com esse relato. A ficha dessa família ainda está caindo, né? Então nós podemos notar, exatamente, nós podemos notar ali no momento em que esse pai conversa com a gente, ele está contando, mas ainda em choque, ainda tentando relembrar toda essa situação e ele não aguenta, no final, as lágrimas vêm, né? Porque realmente é uma situação muito recente. menos de 24 horas atrás, ele estava com a filha, ele disse que ele tinha um contato, sempre moravam juntos, ele sempre ia buscar ela todos os dias, uma menina carinhosa, que sempre estava com a família. E ontem, então, essa fatalidade, tudo aconteceu de modo muito rápido, como você disse. A gente fica pensando, né? Aqui um carro que passa e no exato momento, esse poste cai, se fosse coisa de um minuto atrás, um minuto antes, né? É verdade. Isso talvez não tivesse acontecido. É, segundos, né? Essa situação podia ter sido evitada. É. O Nicole... Exatamente, foi isso que o pai disse, a família estava dizendo. Pode falar, Baraça de Conso. Eu tenho aqui, eu quero que você me fale que, não precisa mostrar o comércio, mas eu quero que você me fale o que é aí na frente aí, se é uma loja, se não é. Mas, ó, sobre os óbitos que geraram demanda na data desta sexta-feira, sobre os óbitos, nota da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Sobre Itu, está descartado, não tem relação com a chuva e o vento. Sobre Itapira, um homem de 37 anos faleceu em decorrência da queda de árvore sobre o veículo. Sobre Itapeva, nossa área de cobertura, estamos averiguando as condições em que se deram a queda do muro. Caiu o muro lá em Itapeva. Isso é nota da Defesa Civil do Estado, repetindo, Sobre Itu está descartado, não tem relação com a chuva e com o vento. Esta é a nota da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Mas, assim, isso, eles estão pegando essa informação, mas o pessoal está lá em São Paulo, está pegando informação do bombeiro, do corpo de bombeiros, da polícia, não sei se foi alguém da Defesa Civil aí, mas a Nicole Bonente está no local dos fatos, conversou com o pai. Então, o que a gente apurou, não, Nicole, foi por conta da chuva mesmo e a própria prefeitura confirmou. Foi por conta do temporal, da ventania. O pai confirmou, a prefeitura confirmou. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, desculpa, mas nós estamos no local dos fatos. Nós não estamos em São Paulo, em gabinete, etc. Nós estamos no local dos fatos, conversamos com o pai, que estava do lado, o que aconteceu. Então, é o seguinte, está confirmado, foi por conta da ventania mesmo, né, Nicole? É, Baresa, nós respeitamos as fontes oficiais, né? Inclusive, sempre recorremos a ela, a informação tem que vir realmente das fontes oficiais, mas nós estamos no local, ouvimos as pessoas, como você disse, e realmente, parece que não haveria um outro motivo, senão a ventania foge. Nós vimos, Sérgio Sakayamuna mostrou para nós onde o posto estava, foi uma fatalidade, mas sim, aconteceu em decorrência da chuva e do vento. Deixa eu falar um negócio para você, Nicole. Pelo estado que está esse poste, ele poderia ter caído até sem temporal. É claro que com o temporal, com o estado que está, este pequeno poste de iluminação aí, de energia, que leva a energia para este imóvel, vamos colocar dessa forma ali, você vai ver lá em cima, olha lá, está tudo deteriorado. Ele poderia ter caído sem vento, mas com o vento claro que ele vai cair. Você está entendendo? É isso que a gente está dizendo. Então, assim, a gente respeita mesmo, você falou bem, Nicole. Exatamente, é uma situação que fica ainda mais propícia de acontecer, né, Barazal? Mais provável de acontecer ainda esse tipo de situação. Sim, a gente confia nas fontes oficiais, respeitamos também, só que a informação que a gente tem é outra, na verdade, foi durante o temporal que o poste caiu. E aí é o que comércio que é aí? É um comércio aí, Dona? É, Barazal, aqui tem, na verdade, uma barbearia, ao lado tem uma mecânica, tem alguns comércios aqui próximos, mas é uma região também de casas. Tá bom. Mais alguma informação, nossos sentimentos, a família, a moça deve ser sepultada ou hoje ou amanhã, a Jaqueline? Exatamente. A informação que nós temos é que o corpo dela ainda está no ML, em Sorocaba, ele foi hoje por volta das 8 horas, então a família está aguardando a liberação para que seja feito, então, essa última despedida, né, as homenagens sejam prestadas. O sepultamento está marcado para 5 horas da tarde, mas ele pode ser adiado em decorrência da demora, caso isso aconteça por conta do IML, pode ser, então, que fique para amanhã, Barazal. Muito bem, 11 horas e 43 minutos, obrigado, viu, Nicole? Parabéns pelo seu trabalho aí, você, o Sakayamura, o Robson que está contigo, a nossa produção aqui, porque a gente tinha dificuldade de apurar essa notícia hoje e as autoridades não tinham a informação correta e você foi atrás e conseguiu até conversar com o pai dela. Obrigado, viu, Nicole?